E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, é sobre atualização, um camarada meu me passou uma ideia aqui, falou Turba, não constrói na sua casa, olha esse aqui, vou botar pra vocês, o gerador, não constrói na sua casa o gerador hein galera, por que? Ele passou isso pra mim, ele falou com o amigo dele lá, fez uns testes loucos aí, construiu o gerador, foi lá na torre, não conseguiu colocar o gerador na torre, então o que ele teve que fazer? Construiu um segundo gerador, porque esse gerador aqui galera, você tem que colocar lá na torre, entendeu? Você construir ele, deixar no inventário e ativar ele na torre, beleza galera? Aí, já tá soltando fogos aí, é pro Tubarão aí galera, tá feliz, beleza? Entendeu galera? Então, eu vou deixar aqui, entendeu? Mito ou verdade, vai ser mito ou verdade, deixa no comentário aí, se realmente está certo isso, não é pra construir na casa, e sim pra construir lá na torre, beleza? Deixa no comentário aí, o que vocês acham? Eu tô passando essa visão pra vocês, pra evitar que aconteça algum problema, o que vocês fazem? Montou o gerador de vocês? Finalizou? O que vocês vão pegar? Vocês vão lá na torre lá, faz os testes certinho, e verifica se realmente é lá na torre que tem que colocar, ou se é na sua base, de repente é na sua base, você ativa a energia direto lá no gerador, beleza? Então, essa é a dica que eu passo pra vocês, e deixa no comentário o que vocês acham, e quem já fez o teste, quem já tem ele instalado aí 100%, beleza? Que parece que não vai ser difícil de você conseguir ativar o gerador, é só você se dedicar aí, e conseguir as paradas que tá pedindo no jogo aí, valeu? Então, beleza, agora o que a gente vai fazer galera? Vamos curtir uma gameplay, né galera? Vamos curtir uma gameplay aqui, beleza? Vamos comer uma paradinha aqui, show de bola, vamos lá, vamos pegar nossa motoca aqui, vamos fazer uma gameplay irada aqui, que a gente merece. A gente merece que a gente tenha insanidade, então deixa aí galera, mito ou verdade? Tem que construir o reator lá na torre ou na sua base? Deixa aí no comentário aí, galera, eu tenho aqui 14 minutos aqui pra... pro vendedor, eu não sei se vai dar tempo de pegar o vendedor, então o que eu vou fazer aqui galera, eu vou nessa floresta aqui, vamos pegar tudo que vem na floresta aqui galera, vamos invadir aqui ó, eu já gastei tudo de energia aqui, cadê minha motoca? Pô, não vai cara? Vou ter que puxar a propaganda aqui galera, então galera, vou chamar aqui na velocidade aqui, vamos lá, gastar uma energia assim aí, repara os fogos não hein galera, repara não que aqui é, nós é carne de pescoço, vamos com tudo lá galera, vamos com tudo lá, mudou algumas paradas no mapa ali, vou trazer um vídeo com mais calma pra vocês aí, falando dessa atualização. Eu quis trazer logo essa parada aqui galera, porque é o seguinte, é... pra evitar de vocês pegarem e fazerem a instalação, a montagem do seu gerador e da pau hein, vocês tem que fazer gastar tudo ali e fazer tudo de novo, porque vai ter que ter dois. Então deixa aí no comentário quem conseguiu e quem não conseguiu, beleza? Então vamos que vamos, vamos lá, já veio aqui atacar a gente galera, que isso que covardia, quebrou a toma aqui ó, porrada aqui de direita e de esquerda, beleza, show, toma galera, toma, cuspiu na gente, sujou a gente. Eu pensei o que? Não, ele vai vir aqui, a gente vai fazer de bonito aqui, galera, tá travando demais o jogo cara, tá travando demais mesmo o jogo aqui, vamos direto aqui pelos cantinhos aqui galera, pega a fruta aí, beleza. Na hora que eu peguei a fruta ali cara, impressionante isso, é o tempo de você se abaixar ali e dá ruim né galera, é, vamos lá, vamos ver se tem coisa boa aqui pra gente aqui hein galera, vamos ver se tem coisa boa pra gente aqui, beleza, vamos lá. É, deu ruim aí hein galera, deu ruim, não sei se tá assim pra vocês, se tá travando pra vocês também, se acha que eu vou ter que baixar hein, o meu fica no ultra, eu acho que eu vou ter que baixar, mas eu vou baixar numa próxima experiência aí, valeu galera. Vamos lá, tô sentindo o jogo um pouco mais rápido também, o moleque parece que tá acelerado, mas não sei se é a roupa que eu tô usando né, porque muda um pouquinho né, vamos lá, vamos lá, dá uma lana estremida aí galera. Deixa no comentário aí ver se vocês estão percebendo essa tremida aí na tela aí galera, deixa no comentário aí, vamos lá, beleza, sapeca ele aí ó, 176, rapaz, só mais duas, show, arrancamos o cucurucu dele, aí vem um camarada aqui ó, vem com essa porra dessa machadinha aí, não vai arrumar nada aqui, beleza, show, come aí 100%, rapaz, o jogo tá rápido, acelerado galera, beleza, já me sujou aqui, eu vou pegar tudo aqui galera, que que é isso, eles tem que ver isso aí, eles tem que rever isso aí, essa parada aí, pega aí a paradinha aqui, vamos ver aqui hein galera, vamos ver o que tem aqui nesse boot aqui, pá, beleza, show, mochila não, mochila não, pega aqui o boot aqui, beleza, vamos que vamos aqui, ih, o gordão tá batendo na gente aqui, e eu tô moscando aqui hein, quebrou hein galera, quebrou a arma, beleza, vamos aqui ó, vamos voadão aqui ó, pera aí galera, pera aí que veio, veio outra aqui ó, vamos pegar logo o facão aqui, ó, 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 de novo morrendo nessa parada aqui, é carne de pescoço hein galera, come aí, beleza, já matou, matou o lobo mal hein galera, matou o lobo mal, beleza, show, show de bola, vamos lá, vamos com tudo galera, partiu deu cambalhota galera, arranquei aqui o cucurucu dele rapaz, tá vindo umas paradinhas aqui maneiras hein ó, tá vindo com bastante recurso hein galera, tá vindo com bastante recurso, show de bola, beleza, aí vem outro verdinho, esse daqui a gente vai sapecar logo agora, vamos sapecar logo agora, beleza, pega o que tem dele aí, o que tem dele aí, o que tem dele aí, aí vem um bootzão aí, caraca mano, fica aquela parada de prego ali né galera, vamos lá, come aí 100%, show, pegamos madeira pra quê, vamos ver o que tem nesse boot aqui galera, vamos ver o que tem nesse boot aqui, tem uma carnezinha aqui top, vamos trocar pra cá, beleza, show, essa paradinha aqui galera, deixa eu ver cara, acho que eu não vou levar nada daqui não, vou deixar essa parada pra lá, vamos deixar essa parada pra lá e vamos com tudo aqui galera, que o nosso objetivo é os caixotes aqui, quero ver se tem coisa boa no caixote aqui, já veio um verdinho aqui galera, ele vem com tudo, ele vem com tudo, beleza, é moleque, tem zumbi pra caraca aqui mano, tem zumbi pra caraca aqui, beleza, a gente chega na nossa moto ali, deixa a parada na moto né galera, deixa a parada na moto ali, vamos lá, vamos ver o que a gente precisa comer aqui ó, precisa ficar full aqui nas frutas aqui, beleza, show, aqui tem um pendrivezinho cara, esse pendrive aqui a gente tem que pegar cara, vou tirar esse cigarro aqui, vamos sapecar logo esses zumbis aqui que estão vendo por trás aqui, beleza, show, vamos lá, vamos lá, vamos com tudo aqui galera, acho que depois dá pra partir pra meiuca hein, eu acho que depois dá pra partir pra meiuca, tem um ali vindo na nossa direção hein galera, tem um vindo na nossa direção, show, sapeca logo ele aí, beleza, show, isso aí, arrancamos o cucurucu dele bonito aí, pegamos bastante corda hein galera, pegamos bastante corda, e agora vamos botar um cartão pra cá, cartão C pra cá, não sei porque que a gente tem esses cartões todos aqui hein galera, não sei dizer mesmo porque que tem esses cartões todos aqui, cadê, cadê, vamos jogar esse pano pra cá, vamos jogar esse pano pra cá aqui, agora eu vou partir pra meiuca galera, vou partir pra meiuca, fazer aquele esquemazinho do triângulozão aí, eu acho galera que eu não vou conseguir chegar no vendedor hein, não vou conseguir chegar no vendedor, mas vamos que vamos que, aqui nós é carne de pescoço né, galera, vamos lá aqui, ih, opa, opa, tem uma parada diferente aqui galera, que que é isso, não, não, mete o pé, mete o pé, pega ali, pega ele ali, sapeca, ah moleque, vou pegar aquele corpo lá, vou pegar a machadinha, machadinha, será, não sei cara, acho que não é uma machadinha comum não hein galera, acho que não é uma machadinha comum, rapaz, olha isso, show de bola, vamos botar salata pra cá que eu não quero, vamos comer essa parada aqui, vamos jogar pra cá, joga fita, beleza, ó, fio e fita não quero agora não, que eu tenho muita coisa de fio e fita galera, vamos ver aqui, quebra aqui ó, requer machadinha de ferro galera, requer machadinha de ferro galera, não tenho, entendeu, não tenho machadinha de ferro então, vai, vamos ter que meter o pé aqui hein galera, vamos pegar esses, que rapaz, que massa hein, tem uns bichos novos aqui no jogo galera, tem uns bichos novos no jogo cara, juro que eu não sabia cara, eu não acompanhei legal galera, não acompanhei, olha esse, só que ele foge da gente galera, ele foge da gente ó, como que eu vou matar essas porra galera, como que eu vou matar eles, se eu vou abaixadinha aqui eles fogem galera, ó, e após, ah não, porque eu tô fedendo galera, é isso mesmo, eu tô fedendo e não tem jeito, vamos lá continuar nosso objetivo aqui galera, vamos pegar esse caixote aqui, aí não tem jeito, ih rapaz, veio o gordão, veio o gordão, vamos meter o pé pra cá, que aqui dá pra gente enxergar ele, e matar ele bonito aqui hein galera, vamos matar ele bonito aqui, beleza, show de bola, eu esqueci que eu tô fedorento galera, eu esqueci que eu tô fedorento, já era, dei mole ali, beleza, mete o pé aqui, vamos lá, vamos lá, sapequei ele, mas ele tirou muito a vida nossa galera, mas vamos lá, vamos comer a parada aqui, beleza, vamos tirar aqui, essa parada eu não quero, porque eu tenho muita coisa nessa parada aqui, vamos abrir logo esse baú aqui galera, vamos abrir esse baú, cadê o baúzinho aqui ó, aqui o baú aqui ó, cadê o baú, agora sim, agora sim, vamos lá, vamos abrir esse baú aqui, depois a gente abre o outro lá de cima e mete o pé galera, mete o pé, beleza, show, vamos comer aqui a latinha aqui, cara, cartão verde, eu não vou pegar cara, não vou pegar cartão verde, que a gente pega muita coisa de cartão verde no bunker, o bunker agora zero em dois dias né galera, achei muito massa, beleza, achei muito massa mesmo com minha parada aqui, show, e vou deixar essas parada aí galera, vou deixar essas parada aí, vamos vir aqui ó, nesse baú aqui, depois vai no outro baú lá e a gente pega e encerra o vídeo galera, que tá top galera, curti demais, a melhoria desse jogo agora, cartão amarelo, cartão amarelo né galera, cartão amarelo e cartão amarelo, botar no lugar das frutinhas aqui ó, botar no lugar da frutinha, beleza, show, aí aqui tem outra aqui ó, outra malinha aqui, a gente pega e encerra o nosso vídeo aí e vamos ver se o vendedor tá lá hein galera, vamos ver se o vendedor tá lá, se o vendedor, que parada é essa aqui malandro? álcool forte, ah moleque, não sabia que tinha isso no jogo, joga pra cá, show de bola, galera tá bonito que eu quero isso aqui mesmo, vamos na nossa moto galera, vamos na nossa moto aqui, tenho certeza que encerrou, se tiver mais coisa vai ficar pra trás, vamos lá galera, vamos lá, show de bola, olha isso, caraca, muito massa galera, muito massa mesmo, vamos lá, nossa moto tava pra cá hein galera, não sei se eu, aqui, ela aqui galera, ela aqui, que isso, álcool forte, beleza, deixa no comentário quem já conseguiu álcool aí, é moleque, aí aí sim hein, aí sim, caraca, muito massa mesmo galera, muito massa mesmo, beleza, show de bola, o vendedor tá aqui ainda, o vendedor falta 3 minutos galera, falta 3 minutos aí ó, vou botar aqui, dirigir aqui, vamos ver o que ele tem pra gente, depois, mais uma caixinha pra gente galera, mais uma caixinha pra gente, o problema é que não vai dar tempo né galera, não vai dar tempo de eu ir em casa e pegar, a verdade é essa, vamos ver se eu tenho essa parada aqui, se eu tiver essa parada aqui, beleza, se eu não tiver galera, infelizmente, vou perder a caixa do vendedor, que eu não vou invadir lá com a horda agora não, vamos lá, vamos ver, de repente, a parada do estoque aqui né, vai que o vendedor quer me ajudar né galera, vai que o vendedor quer me ajudar, vamos ver aqui ó, é, quer ajudar não, não quer ajudar mesmo galera, não quer ajudar mesmo, galera, vou encerrar o vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado aí, tamo junto, abração, fui!